Tem umas coisas boas aqui rapaz, jornal vem que vem, Polícia Militar nomeia novo comandante para o CPI 9, tá na capa aí, aqui embaixo Lu, se consegue mostrar, foi nomeado então o novo coronel, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que vai comandar o CPI 9, tem várias cidades aí, não só Piracicaba, viu? Também aqui na capa, traz aqui, vereadora Madalena, PSDB, assinou o requerimento que pede abertura de uma CPI para investigar a gestão do SEMAI, aí, é mesmo, tá no jornal aqui, a vereadora Madalena assinou para a minha investigação da gestão do SEMAI, eita, eita que coisa, tá, 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 vamos que vamos então, né? Vamos mostrar aqui, deixa eu mudar de assunto aqui. Ó quem vem para cá também, ali Toledo, vai estar aqui na cidade, viu gente? Ali Toledo, conta cada piada, né? Tem umas em Brasília que ele vai contar essa semana também. Ó, Jornal à Tribuna, você encontra nas bancas de jornais, também nas padocas, padarias da nossa cidade e da região, tá bom? Jornal à Tribuna. 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 Jornal à Tribuna.